Recentemente saíram várias notícias de que a JBS está construindo a maior fábrica de carnes do mundo. Vendo essa notícia, com certeza a maioria das pessoas imaginam que eles vão criar um confinamento gigantesco e abater centenas de milhares de cabeças de gado. Porém, é o contrário disso. Eles estão construindo a maior fábrica de carnes do mundo, sem matar nenhum animal. Mas como isso é possível? Isso pode até parecer confuso, uma fake news ou algo assim, mas é verdade. E como eles vão fazer isso chega a ser inacreditável. Como todos sabem, a JBS tem inúmeros confinamentos de gado aqui no Brasil, onde se encontram milhares de cabeças de gado, que é de onde vem a matéria-prima para as toneladas de carne que nós brasileiros consumimos todos os meses. Porém, agora a empresa está querendo entrar em um mercado um pouco diferente, algo totalmente inovador. A gigante do setor de alimentos anunciou nos últimos dias o início da construção da primeira fábrica em escala comercial de carne cultivada da Biotec Foods, na qual a companhia brasileira é sócia majoritária na Espanha. A JBS afirmou que a unidade será a maior do mundo de carne produzida em laboratório. Quando as obras estiverem finalizadas em meados de 2024, a fábrica poderá produzir mais de mil toneladas de proteína cultivada por ano, podendo ampliar sua capacidade para 4 mil toneladas anuais a médio prazo. Mas calma aí, carne produzida em laboratório, proteína cultivada, o que seria isso? A carne cultivada é produzida a partir de células animais, começando com a retirada em dolor de uma amostra de tecido muscular de um animal vivo, que é então transformada em massas de células. Há alguns anos atrás, amostras de vacas, galinhas, coelhos, patos, camarões e até atuns foram levadas a laboratórios na tentativa de recriar partes de seus corpos, sem ter que criar, confinar ou abater os próprios animais. Isso vem sendo estudado há muitos anos. Em 2013, Mark Post, um professor de uma universidade, apresentou o primeiro hambúrguer de laboratório, ou seja, produzido a partir de carne cultivada. A experiência financiada pelo cofundador do Google foi resultado de 5 anos de pesquisa, e surgiu a partir da reprodução de células-tronco bovinas, cultivadas e alimentadas com nutrientes em laboratório. Desde então, o sonho de poder produzir carne a partir da agricultura celular, sem a pecuária, ganhou apoio tanto dos ativistas dos direitos dos animais, quanto principalmente de atores do setor. Um grande número de startups foi criado, muitas delas patrocinadas por grandes nomes da indústria de alimentos. Com esse objetivo em mente, em 2018, os Estados Unidos estabeleceu um marco regulatório, e abriu caminho para a comercialização desses produtos. Segundo especialistas, carne cultivada é carne de verdade, mas você não precisa abater um animal. Ao contrário dos substitutos à base de plantas, a carne cultivada é literalmente carne. O processo envolve a extração de células de um animal, que são alimentadas com nutrientes como proteínas, açúcares e gorduras. As células podem então se dividir e crescer, antes de serem colocadas em um grande biorreator de aço, que funciona como um tanque de fermentação. Depois de 4 a 6 semanas, o material é colhido do biorreator e adiciona-se alguma proteína vegetal. Em seguida, é modelado, queimado e impresso em 3D para obter a forma e a textura necessárias. Executivos do setor disseram que no início do ano que vem, a carne do laboratório da JBS, produzida em grandes tanques de aço a partir de células de animais, já podem estar no menu de restaurantes. Porém, em um restaurante isso já é realidade. Em Singapur, está localizado o único restaurante do mundo, por enquanto, a oferecer o que se chama carne de cultura no cardápio. A resposta dos clientes tem sido fenomenal, de acordo com o proprietário do restaurante. A criadora da carne, uma empresa californiana, garante que seu produto consegue ser ético, limpo e ecológico, sem abrir mão do sabor. Um repórter da BBC foi até esse restaurante para experimentar o frango feito em laboratório, e disse que as tiras de frango frito do seu prato com macarrão certamente tinham gosto de frango totalmente normal. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura estima que a demanda por carne vai aumentar em mais de dois terços nos próximos 40 anos. E o problema é que os métodos de produção atuais não são nada sustentáveis. Segundo eles, a pecuária contribui para o agravamento das mudanças climáticas por meio da liberação descontrolada do metano, um gás de efeito estufa 20 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Para eles, diante desse cenário, a carne de laboratório surge como uma opção sustentável que mudará para sempre a maneira como comemos e encaramos os alimentos. Mas claro, nem tudo é um mar de rosas. Apesar dos resultados positivos revelados pela pesquisa da equipe da Oxford, estudos mais recentes sugerem que no longo prazo, o impacto ambiental da carne cultivada em laboratório poderá ser maior do que a da pecuária. Ao contrário da investigação anterior, esses estudos consideram não só a natureza dos gases emitidos, mas também os custos energéticos das infraestruturas necessárias à cultura de células. Os animais têm um sistema imunológico que os protege naturalmente contra infecções bacterianas e outras. Esse não é o caso da cultura de células, e em um ambiente rico em nutrientes, as bactérias se multiplicam muito mais rápido do que as células animais. Para evitar a produção de um bife com mais bactérias do que carne, é essencial evitar a contaminação, e isso requer um alto nível de esterilidade. Na indústria farmacêutica, por exemplo, as culturas de células são realizadas em salas limpas altamente controladas e higienizadas. A esterilidade é geralmente garantida pelo uso de materiais plásticos descartáveis. Isso reduz significativamente o risco de contaminação, mas gera resíduos plásticos, cujo nível nos ecossistemas já é alarmante. Alguns dos materiais de cultura são feitos de aço inoxidável, e portanto podem ser esterilizados a vapor ou lavados com detergentes, mas esses tratamentos também têm o custo ambiental. Embora poucos estudos tenham sido feitos sobre o impacto ambiental da indústria farmacêutica, os dados disponíveis sugerem que sua pegada de carbono pode ser 55% maior do que a da indústria automotiva. Então só com o tempo vamos conseguir ter certeza se as carnes de laboratório vão vir para ficar ou serão apenas uma moda momentânea. Mas por enquanto a JBS realmente está acreditando firmemente nessa nova tendência, e como eu disse antes, investindo pesado nisso. A JBS afirmou que a Biotech Foods planeja aumentar gradualmente sua capacidade produtiva para atender a crescente demanda dos consumidores, e vê como mercados-chave, Austrália, Brasil, União Europeia, Japão, Singapura e Estados Unidos. Além do empreendimento na Espanha, a JBS vai construir um centro de última geração para pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e proteína cultivada em Florianópolis, com um investimento estimado de 60 milhões de dólares. O objetivo é desenvolver tecnologia de ponta 100% brasileira para produzir proteínas alternativas. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, é de graça para você, mas ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! 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 Tchau!